O laboratório de São Tomás de Aquino inaugurou um laboratório de robótica na Escola Estadual da Cidade e a nossa equipe acompanhou. O laboratório de robótica inaugurado na última terça-feira se deu por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São Tomás de Aquino, o SEBRAE, SIDASP, Instituto Federal de Educação e a Escola Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves. Quero dizer para vocês que para mim é um imenso prazer, hoje em uma reunião, hoje às 3 horas da tarde, me emocionei muito porque isso que está acontecendo aqui é um sonho meu, que quando chegou na minha mesa essa oportunidade, eu agarrei e disse para a Marília, Marília, desde pequeno tudo que chegou na minha frente, muitas das vezes com muita dificuldade, eu sempre encarei, encarei de frente. Então vejo isso como uma possibilidade de demonstrar ainda mais o que nós temos em São Tomás. E nada melhor do que, como você mesmo disse, fazer da escola, da nossa educação o espelho para demonstrar ainda mais o que nós temos. É muitos diamantes que precisam ser lapidados, estão aqui esses diamantes. Então o poder público não tem mais do que pura obrigação do que ser parceiro de um projeto como esse. Então eu só vejo que esse projeto não vai dar certo, ele já está dando certo. Porque você está dando hoje o pontapé inicial nessa inauguração do primeiro laboratório de robótica. Eu me sinto muito lesungiado de poder estar aqui, de poder prestigiar esse momento e de estar como prefeito e de poder contar com pessoas boníssimas. Eu fiz uma liderança hoje, muito querido, como você aqui hoje, graças a Deus presente. E digo para vocês, aproveitem essas oportunidades porque no dia um tempo infelizmente a gente não teve. E hoje vocês têm agarre com força mesmo. E mostrem como eu estava conversando com a Milena mais cedo. Às vezes hoje é muito difícil. O início é difícil, é doloroso. Mas na vida nada é fácil. É preciso passar por um processo. Muitos tropeçam, caem. Mas os fortes são os que levantam e persistem. Então a gente precisa focar no resultado. É doloroso? É. Mas quando você chega no resultado e vê que aquilo valeu a pena, isso é gratificante. Eu queria agradecer o Frank, o Leandro, o André, o Daniel que está aqui presente. Vocês, que Deus quiser, isso aí igual o Daniel já falou, isso aí já deu certo. É só vocês pegarem isso aí e trabalhar bem que vai ser muito importante. O Frank disse a mesma coisa, bonita, vocês aprenderem, passa para outros, né, Frank? Que a gente sabe isso sobre a gente, não tem valor. O diretor da escola comemorou a instalação do projeto e disse que as aulas serão ministradas no controturno entre as 17h e as 19h. A iniciativa, ela partiu aqui do pessoal do SEBRAE aqui no município, nos procurou. A gente já tem uma parceria, já atuamos em várias frentes, em vários projetos. E nós cedemos aqui o espaço, temos a nossa sala de informática, nós temos kit robótica. E nós vimos aí uma oportunidade de trazer mais formação para os nossos jovens, trazer também mais conhecimentos na sala de robótica que está crescendo também para os nossos profissionais, porque é uma oportunidade também dos nossos profissionais aí realizarem capacitações, se formarem para trabalhar também com robótica, dentro do plano de curso, dentro dos componentes curriculares que a gente tem no estado de Minas Gerais, no currículo referência. Foi realizado um período de inscrições aqui, um processo, e alguns alunos se inscreveram. Esses alunos, eles virão no contraturno no horário das 17h até as 19h. Então é um horário também que não vai afetar o funcionamento da escola, que tem o turno da noite iniciando às 19h. Eles vêm no contraturno, vão ter essas aulas aí algumas vezes por semana. E o profissional que está lecionando com eles tem um monitor também que vai auxiliá-los, porque é um grupo, não é tão grande, mas é um grupo razoável de alunos. Então esse monitor também vai dar um suporte, vai auxiliá-los, e vai desempenhar aqui um trabalho com eles para desenvolver algumas habilidades relacionadas às competências referentes à parte de robótica. Entre os alunos que se inscreveram no laboratório, dois deles já estão preparando as malas para o intercâmbio no próximo ano. Maria Clara e Eduardo pretendem fazer o curso de tecnologia da informação em Portugal e Estados Unidos, respectivamente. Bom, a minha futura profissão pretendo fazer TI, e esse curso de robótica vai me auxiliar no meu crescimento pessoal e futuramente poder ajudar a minha cidade, poder ajudar o meu município, melhorar o Brasil, que sempre tem como melhorar. Recebi a notificação sábado que eu passei, foi bastante, foi bem, bastante luta para passar, mas se Deus quiser, ano que vem estamos aí. Sim, eu passei no projeto da Brasa, e pretendo entrar numa universidade americana e cursar TI. E eu acredito que esse programa da prefeitura vai me auxiliar muito a já ter um preparo para começar na faculdade estadunidense. Bem, desde pequena eu sempre tive interesse na língua inglesa e nos Estados Unidos, né? E a Brasa surgiu para mim por meio da Marília, né? Ela me procurou, né? Para ela saber que eu tinha uma segunda língua. E a gente começou a conversar e tentar entrar nesse projeto, e quando eu, depois de fazer várias redações, alguns vídeos, eu consegui passar na primeira fase e agora, depois de uma entrevista, na segunda fase. Porque os nossos alunos são muito dedicados, e é como eu digo sempre para eles, são diamantes que só precisam ser lapidados. E o poder público tem nada mais do que obrigação do que alavancar esses alunos, oportunizando, né? Dando o devido valor que esses alunos merecem. Parabéns à Prefeitura de São Tomás de Aquino por essa ação, né? Oportunizar educação para os aquinenses é sempre uma boa pedida. Dar oportunidade de se formar, de estudar, de qualificar, de se tornar desenvolvimento, crescimento e melhoria para a qualidade de vida da população de São Tomás de Aquino. Parabéns à gestão municipal de São Tomás. Parabéns à gestão municipal de São Tomás.